E aí gente, sabe o que é esse líquido preto aqui nessa garrafa? Isso aqui gente é um inseticida, um repelente natural para você colocar nas suas plantas. Eu estou fazendo essa receita aqui e tirei esse tempinho para gravar esse vídeo curto. Então quer aprender a fazer também? Se inscreve aí no canal que a gente está ensinando como fazer esse repelente para suas plantas 100% natural. Abraço!